O MUNDO PAROU Pessoas em casa, carros sem circular, lojas de portas fechadas. O MUNDO LÁ FORA PAROU, MAS AQUI DENTRO, ELE SEGUIU A TODA VELOCIDADE. Todos sabem que passamos por um ano bem diferente. Com lojas fechadas no início da pandemia, muitas pessoas aprenderam a usar os canais digitais para fazer suas compras. E com isso, muitas empresas tiveram que se reestruturar para atender uma demanda que começou a aumentar ainda no início deste ano. Os nossos clientes experimentaram um crescimento também muito forte durante este período. E os picos de venda que alguns deles tiveram na Black Friday de 2019 foram superados ainda no primeiro semestre, o que fez com que a preparação para a Black Friday de 2020 fosse ainda mais intensa. Neste ano, ampliamos o uso de ferramentas de automação para o aprovisionamento de ambientes, onde no passado tarefas que levavam horas ou até mesmo dias atualmente são efetuadas de forma mais segura e em questão de minutos. Também implementamos o Autonomous NOC, onde os alertas são gerados através de combinações de diversas métricas baseadas em inteligência artificial. Bom, a gente realiza teste de performance durante todo o ano. Com ele é possível dimensionar o quanto a infraestrutura dos nossos clientes suportam dos usuários do GA. E com isso também a gente tem o retorno de quanto a infraestrutura pode ser melhorada, como a aplicação também pode ser melhorada, com relatórios que são desenvolvidos após esses testes. Estamos com a equipe reduzida este ano por conta da pandemia, mas o nosso time todo está trabalhando remotamente de casa. Isso garante a nossa segurança sem comprometer a entrega do nosso serviço. O Friday esse ano eu diria que é um tanto quanto atípica. Diferente dos anos anteriores, a gente observou, diante desse cenário socioeconômico e pandêmico que a gente está vivendo, um aumento significativo nos acessos e nas vendas do canal digital. A Compasso Wall esteve muito próxima de todos os clientes durante todo esse período de preparação, garantindo o sucesso da operação e ajudando a realizar o que, para muitos de nossos clientes, foi considerada a maior Black Friday da história. Foram centenas de profissionais envolvidos na Black Friday Compasso Wall. Um trabalho contínuo para que nossos clientes não deixassem de atender seus consumidores com segurança e tranquilidade. Obrigado. Obrigado.